Vou lá, vou lá, vou levar daqui 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 Vou lá, vou lá, vou lá, vou levar daqui Vou lá, vou lá, vou lá, vou levar daqui Vou lá, vou lá, vou levar daqui Vou lá, vou lá, vou levar daqui Vou lá, vou lá, vou lá, vou levar daqui Vou lá, vou lá, vou lá, vou levar daqui 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 Vou lá, vou lá, vou lá, vou levar daqui Sim Sim Música Música